Vamos lá, pessoal. Mais uma função orgânica. Então vamos agora fazer os ácidos carboxílicos. Olha bem, o nome já diz. O que são os ácidos carboxílicos? São compostos orgânicos caracterizados pela presença de um grupo funcional chamado carboxila. E o que é carboxila? É a soma da carbonila, é a união, né? Da carbonila, que vocês conhecem, com a hidroxila. Por isso o nome é carboxila. Beleza? Então toda vez que aparecer esse grupo funcional aqui, você está diante de um ácido carboxílico. C dupla O, OH. O pessoal costuma chamar condensadamente de COOH. Beleza? Esse é o grupo funcional dos ácidos carboxílicos. Observe que todo ácido carboxílico só pode ter a cadeia crescendo para um dos lados. Porque já tem três ligações do carbono comprometidas com o grupo funcional. Então a cadeia só pode crescer para um dos lados. Vamos lá, então? A nomenclatura IUPAC, que é a nomenclatura oficial, que vocês já sabem disso, ela é dada assim. Você dá o nome do hidrocarboneto, de onde ele veio, mais uma terminação OICO. É isso que você tem que fazer para dar nome ao ácido carboxílico. Dê o nome do hidrocarboneto, de onde ele veio, mais o sufixo, a terminação OICO. Vamos ver se você entende? O ácido carboxílico mais simples que existe é esse aqui, que só tem um carbono. E se só tem um carbono, veio do metano. Metano mais oico, ele é quem, gente? Ele é o metanoico. Detalhe que, em tese, você pode colocar a palavra ácido na frente, mas é facultativo. Ácido metanoico ou metanoico é a mesma coisa. O bom, ou não sei se é tão bom assim, o problema dos ácidos carboxílicos é que praticamente todos eles têm nomes vulgares. E alguns deles eu quero que você conheça os nomes vulgares. Não de todos, mas alguns eu quero. Por exemplo, o metanoico, ele é muito mais conhecido com o nome vulgar. Ele é o famoso ácido fórmico. Sabe por que esse nome? Porque o ácido metanoico, o ácido fórmico, ele é encontrado em alguns insetos, como, por exemplo, as formigas. Então é daí que vem fórmico, vem ácido encontrado nas formigas. É por isso que a picada da formiga causa um hematoma. Esse hematoma é a liberação de ácido fórmico, tá? Então é bom que vocês conheçam. Segundo ácido carboxílico da aula. Ele é o ácido, ou apenas, não precisa botar ácido, etanoico. Por que, gente? Etano, dois carbonos, mais oico. Ele é o etanoico. Mas ele é muito mais conhecido com o seu nome comercial. Seu nome comercial é ácido acético. O ácido acético é o ácido encontrado no vinagre. Então, para quem não lembra, o vinagre é uma solução aquosa do ácido acético. Tá bom? Então é o ácido do vinagre. Então é muito importante que você conheça o etanoico com o nome de ácido acético. Tá legal? E aí vai, pessoal. Com três carbonos é o propanóico, conhecido vulgarmente como ácido propiônico. Com quatro carbonos é o ácido butanóico, tá certo? Conhecido por aí como ácido butírico. Butírico fazendo referência à manteiga, butter, manteiga rançosa, né? É o cheiro de manteiga rançosa. Com cinco carbonos é o pentanóico, que é conhecido como ácido valérico. Muito encontrado nos camarões. Então sempre são mal cheirosos, né? Enfim, todos eles. Hexanoico, que é o capróico, odor de cabras. Caprílico, cáprico. Tudo encontrado nas cabras. E aí vai, gente. Muitos, quase todos, têm nomes vulgares, né? Então não vamos ficar perdendo tempo. Vamos fazer a nomenclatura de cadeias ramificadas e de funções múltiplas para você dizer para mim que continua lembrando, tá? Vamos lá. Vamos lá.